Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados da Estratégia Concursos. Hoje nós vamos conversar com o Lucas Medeiros, que foi aprovado na posição de número 76 para o cargo de Agente Municipal de Operação e Fiscalização de Trânsito do concurso AMC Fortaleza, Autarquia Municipal de Cidadania e Trânsito de Fortaleza. Falei certo, Lucas? Isso, falou certo. Muito bom. Então, Lucas, seja bem-vindo, se apresente para nós, por favor. Qual é a sua idade? De onde você é? Qual é a sua formação? Boa noite. Meu nome é Lucas Medeiros de Moraes, tenho 26 anos. Sou aqui de Fortaleza, mas me mudei para o interior, mais jovem. E atualmente vou ter que voltar de novo para cá. Olha só, então você era de Fortaleza, fez essa mudança. Lucas, então vamos entender o início da sua trajetória, né? Em que momento da sua vida você iniciou seus estudos para concursos públicos? Como que você adentrou esse universo? Conta para a gente o início de tudo. Foi no ano de 2016, sabe? Eu fazia faculdade e acabei pegando uma greve. E aí foi que eu vi que ia demorar muito para me formar. E aí foi que eu decidi ir para esse mundo dos concursos públicos. Muito bom, Lucas. E aí você começou os seus estudos? Você conheceu a estratégia exatamente em que ano? Como? 2015, eu acho. Acho que em 2015. Eu já olhava esse lado dos concursos, sabe? Só que eu ainda não tinha ido de vez, né? Aí quando eu peguei essa greve na minha faculdade, aí foi que eu decidi ir para o lado dos concursos. Olha só, então 2015. Você já é concursado? Você obteve uma aprovação antes dessa? Sim, em 2016 eu fui aprovado aqui no cargo de soldado da Polícia Militar do Ceará. Que bom, então. Essa é a sua segunda aprovação com a estratégia? É, a segunda com a estratégia. A primeira já foi com a estratégia. Legal, Lucas. Então vamos focar nessa segunda aprovação que você teve com a gente, que foi para esse concurso da MC Fortaleza. Como que era a sua rotina de estudos, então? Como que você conciliava, né? Entre trabalhar, fazer o seu plantão, estudar? Como que eram suas horas líquidas? Quantas horas líquidas? Quantas matérias por dia? Compartilha isso com a gente, que muita gente tem dúvida. Assim, a minha escala era de dois dias de trabalho por quatro dias de folga, sabe? Então quando eu estava, eu tirava 48 horas, no caso, né? Ficava 48 horas trabalhando e folgava quatro dias. Aí no meu primeiro dia de folga, como eu chegava muito cansado, aí eu só estudava pelo final da tarde. Eu dormia ali depois do almoço, e aí no final da tarde eu estudava uma, duas horas líquidas. Mas a maioria das vezes era uma hora e meia. Aí no meu segundo, terceiro e quarto dia de folga, aí eu tentava ficar entre quatro e cinco horas por dia. Horas líquidas, né? De estudo. Bom, e aí para segurar nessas cinco horas líquidas aí aproximadamente, quais as ferramentas do Estratégia que você mais utilizava? Você estudava por PDF, videoaula, trilha, podcast? Como que era? É, eu sou mais da leitura, sabe? Eu sou mais do PDF. Aí quando eu sentia, assim, alguma dúvida, até por causa do meu trabalho também, que era pouco tempo, né? Aí eu recorri à videoaula, mas eu fui mais do PDF mesmo. Bom, você é do time PDF. E quais eram as matérias, então, que você tinha mais dificuldade, que você acabava recorrendo à videoaula? Português. Português para mim era... Eu sou da área da Exato, sabe? Aí português para mim foi super complicado. Aí a Adriana Figueiredo foi uma lua aí na minha vida. Foi FGV o seu concurso? Foi ímpar. Banca ímpar. E mesmo assim... É a banca tradicional da cidade, daqui de Fortaleza. Mesmo assim as aulas da Adriana foram ótimas para você entender o português e ser aprovado para essa banca. As aulas da Adriana Figueiredo são sensacionais. Fica até assim a sugestão, porque eu fiz vários, fiz PDFs, fiz e não fui compreendendo. Aí quando eu... Eu achei a Adriana Figueiredo, aí pronto. Aí melhorou a minha vida no português, viu? Que legal de ouvir isso. Muito bom. Lucas, e teve discursiva no seu concurso? Teve, não. Foi somente prova objetiva. Pelo menos, né? Para te ajudar. É. Só prova objetiva. Legal. Lucas, uma parte muito importante de um concurso é a reta final. Aquela última semana que antecede o dia da prova, como que foi a sua reta final? A minha reta final, por incrível que parece, foi bem complexa, sabe? Assim, a ansiedade me pegou muito. E aí eu só acabei conseguindo estudar duas horas por dia. Duas, uma hora. Foi o que eu consegui. Aí no sábado eu assisti o aulão de revisão de véspera do Estratégia, o sábado todinho. E fui para a prova no domingo. Fui rendir até alguns pontinhos, porque podia ter revisado mais, né? Mas era o que dava, né? Na época, então... E como que você lidou com essa ansiedade? O que que aconteceu? Você não queria ver o conteúdo? Ficava preocupado? Como que foi isso? Eu me sentia bastante cansado mesmo. Bastante cansado mesmo. Aquela ansiedade que eu todo concursoiro tem, né? Eu dormia, mas ainda me acordava muito cansado, sabe? Então, eu achei por mim melhor eu dar uma reduzida na carga horária para poder chegar bem no dia da prova, né? Não ter aquela estafa no dia da prova. Então, eu reduzi, aí fazia ali duas horas, uma hora. Se eu não me engano, eu acho que eu estudei umas 12 horas só nessa semana. Líquidas. Muito pouco mesmo. Podia até ter me tirado do concurso, né? Me prejudicado, mas graças a Deus deu tudo certo. Olha só, porque você já vinha com uma constância, né? O conhecimento estava ali na sua cabeça, então não te prejudicou tanto essa reta final, né? Você acabou pisando no freio, nesse caso. E estratégia... Eu terminei um pouco... Pode falar. Eu terminei um pouco para poder chegar bem no dia da prova, né? Foi uma das minhas preocupações. E no dia da prova, você tem alguma estratégia para compartilhar com a gente? Não sei, você começa pelas de maior dificuldade, facilidade, segue a ordem natural da prova. Como que é a sua execução de prova? Na minha prova, ela tinha que ter um mínimo de 60% em cada matéria. Então, eu fui fazendo só a 60%. Por exemplo, 10 questões eu fazia 6 e português. Português foi 10, no caso. Aí eu fiz 6, pulei para a próxima. Aí fazia 70% e pulava para a próxima. Quando eu fiz os mínimos em todas, aí que eu fui buscando a maior pontuação possível, né? Onde eu conseguia tirar mais pontos. Aí foi que eu fui seguir nessa estratégia. Porque eu tinha medo de não dar tempo e acabar sendo reprovado por não ter feito os mínimos, né? Muito bem. Quando você viu o seu nome ali aprovado, qual que foi a sua reação? Tirou aquele peso das suas costas? Ah, tirou sim. É alegria imensa, né? Você conseguir, até porque as pessoas que estão ao seu redor, elas acabam tendo pouco de você ao lado, né? Porque você tem que ficar estudando. Aí é uma sensação de saber que deu certo, maravilhosa. Muito bom, Lucas. E agora, quais são os seus planos? Você pretende aposentar caneta? Vai continuar estudando? Como que tá? Não, eu pretendo ainda continuar estudando para concurso de nível superior. Ainda pretendo continuar assim. Com estratégia, né? Com estratégia. Com estratégia, sim. Lucas, uma dica de ouro. Algo que você considera que foi essencial para a sua aprovação. O que seria? Uma das coisas que atrapalham bastante hoje, principalmente hoje em dia, com esse monte de informação, é o lado mental, né? Você procurar cuidar da sua saúde mental, da sua atividade física. Se você vê que não tá bem, procurar tratamento psicológico com algum psicólogo. Você ter esse cuidado, né? E também procurar aprender como estudar, né? Porque você perde muito tempo até encontrar a rota, né? No meu caso, eu não perdi muito tempo, porque eu já tinha sido reprovado nos vestibulares, né? No caso, eu reprovei cinco vezes no vestibular. Aí foi que eu vi que eu tava fazendo alguma coisa errada. Aí eu fui atrás de aprender a estudar, né? Aí foi quando eu conheci o Alexandre Beredes, conheci a estratégia do concurso. Aí eu já comecei a olhar pra essa área de concurso também. Mas, pelo lado de eu aprender a como estudar, né? Aí quando eu miguei pros concursos públicos, eu já sabia como fazer. Então, foi só o cacharrota. Isso é muito importante também, aprender a estudar. E você falou que a estratégia tem os melhores materiais. Como que você considera a estratégia na sua jornada, né? O que que representa pra você na sua conquista? Os materiais da estratégia são espetaculares. Assim, toda a formatação que é feita, né? Os mapas mentais, os resumos, as questões. Ajuda bastante na memorização. Muito bem, Lucas. Eu quero agradecer a sua participação, por você ter compartilhado a sua vitória conosco, tá? Muito obrigada. E parabéns mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço. Pra você que nos acompanha até aqui, obrigada pela companhia, pela audiência. Se você quiser ver outras histórias, é só navegar aqui no nosso canal. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.